Vogo Fiote, o mais bravo do Youtube Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação Esse é o ditado que eu já ouvi falar Ó que nosso tonto nunca vai se endireitar Esse é o ditado que já ouvi falar Ó que nosso tonto nunca vai se endireitar Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo e ladoou meu amigo pra ficar com meu irmão Música 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 Música